Vamos para as contratações, e aí eu já começo trazendo aqui uma listinha, porque o Goeda fez muitas contratações nessa gestão dele. Eu tentei achar aqui uma lista com todas, mas vai ficar um pouco difícil, mas fala das mais caóticas, assim, a primeira de todas é o William Aranhão, né, o Santos pagou. Essa aí é a histórica. Outra coisa, um padrão que me irrita muito nessa gestão, é sempre três anos de contrato, para quê? Para mais, né? Para que você dá três anos de contrato para esses caras que talvez nem se provam, talvez não, a maioria não se provou no futebol. Então, essa é a primeira coisa que me irrita. A segunda coisa, investe o dinheiro muito mal, investe muito mal. Tipo, o Santos gastou mais ou menos quase 100 milhões aí nessa gestão roída, até mais. E olha, pô, vou citar algumas contratações aqui, ó. Ó, o Natan, 12 milhões. Tem que pagar quatro para o Boa Vista e oito para o Vasco. Meu Deus. O Lucas, oito milhões. São 20 milhões em dois laterais que hoje são reserva, porque o titular é o Gabriel Inocenso, que sabe que não é grande coisa, mas o Santos vai ter que pagar. Zanocelo, 11 milhões. Meu Deus, divino do Senhor. Não, um mês depois o cara pediu para sair do time, velho. É, simplesmente. Carabarral, 9 milhões, não está mais no time. Mendoza, 10 milhões no Mendoza, que é um jogador que só joga bem na esquerda, onde o Santos já tem um jogador que acabou de pagar 20 milhões, que é o Soteudo. Messias, 3 milhões de reais. E o Joaquim, 16 milhões de reais. O Joaquim, eu acho 16 o valor alto, mas eu também não acho ele ruim, acho que ele não está ok. E ele é jovem ainda, ele tem 24 anos. Então, valia até o investimento. Não acho que 16 milhões é o valor certo. É o valor justo para ele, até porque ele não se aprovou nada. Ele era do Cuiabá, né? Você queria menosprezar o Cuiabá, né? Mas, pelo amor de Deus. O Santos vende jogador mais barato do que comprou o Joaquim. É brincadeira o negócio desse. Então, como eu citei o Pituca, o Taíque, o Taíque, pô, 7 milhões de euros. Um jovem zagueiro. O Corinthians vendeu o Robert e o Renan por quanto mesmo? Não vendeu. Não tenho certeza. Uma troca, né? É, não tenho certeza. O João Vítor, eu acho que foi vendido bem, né? É, foi 10 a 12 milhões. É um negócio assim. Então, o problema é que o Santos gasta muito mal o seu dinheiro. E outra coisa, uma coisa, um ponto que tem a ver com o Corinthians. É muito mal planejado, né? É tudo tipo, vai catando a gente pra ceder, se vai, contrata. Ah, não deu, não sei se... Não, não tem uma cabeça pensante por trás. Não existe. É totalmente feeling. Ah, esse tá livre do mercado. É oportunidade. Oportunidade de mercado é a palavra que define esses dois dirigentes, né? É aí que tá o problema, né? Que é o... O próprio Rueda falou que a oportunidade de mercado deles é diferente da oportunidade de mercado do Flamengo e do Palmeiras, né? Exato. O Rueda também, o ponto dele é que... Já chutou o Santos pra bosta. Ele não fala muito, né? Já chutou o Santos pra bosta. É, chutou. O Rueda, ele não fala muito, mas quando ele fala, ele abre a boca dele, né? É brincadeira. É brincadeira, quando o Rueda abre a boca, ele fala muito besteira. Ele falou que o Camacho não era o Beckenbauer, né? Que, aliás, a primeira contratação da temporada foi o Renovacinho do Camacho. O Camacho não era o Beckenbauer, ele é sacanagem. É o Beckenbauer, mas é barato, né? Então, é bom de grupo. Não, isso que ele esqueceu que o Beckenbauer era zagueiro, né? O Camacho é bom. Só um pequeno detalhe, né? Realmente, ele não manja nada de futebol mesmo. É, ele não sabe nem o que ele tá falando. Ele não sabe nem o que ele tem Stone Municipal, né? Obrigado.